As alianças, elas foram feitas de ouro. O ouro é um material que não estraga, que não enferruja. Quer simbolizar que o amor de você seja o amor de ouro. Que o amor de você seja como essa aliança, que ele nunca mais tenha um final. De modo que a aliança tem esse significado. Simboliza o amor precioso, feito de ouro e que ele nunca termine. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu espero que esteja aberto diante destas testemunhas, diante do altar e da comunidade, amar-te, respeitar-te, quererte, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e ser-te fiel em todos os momentos até que a morte nos separe. Te amo! Eliana, além de uma companheira maravilhosa Você se tornou minha melhor amiga E hoje Não me imagino sem você Minha vida não teria sentido longe de você Você se tornou Parte de mim Vou fazer de tudo para você ser a mulher mais feliz do mundo E para você digo sim Quantas vezes forem necessárias Te amo There must be a higher love Down in the heart Or hidden in the stars above Without it Life is a waste of time Look inside your heart And I look inside mine Things look so bad Everywhere In this whole world What is fair We walk the line And try to see Falling behind What could be Oh Bring me a higher love Bring me a higher love Oh Bring me a higher love Where's that higher love I keep sinking up I keep sinking up That, uh, up, break I keep sinking up Back, uh, up, break Higher, up, 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 rain Oh, oh, oh Tchau. 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 Tchau.